Cristiano, me conta uma coisa, como é que está esse sentimento de trazer um filme da potência, que é o seu filme, e encontrar esse público aqui que está falando, não sei se você já teve oportunidade de ver os outros filmes, que fala uma linguagem que reforça muito o que você trouxe aí na tela, alguns comentários de pessoas que já viram os filmes da curadoria, foi que sentiu que era um olho dentro do movimento, conseguiu sentir sim a sua potência, a sua verdade, sabe? Porque é uma temática do movimento Sem Terra, de ocupação das terras improdutivas com o direito, Então, assim, queria que você falasse de onde nasceu essa vontade de fazer esse filme, contar essa história e ser um porta-voz de uma luta que é tão necessária, que é como do MST. E bem-vinda para a Guatinga, né? Obrigado. Bom, esse filme, ele nasce a partir do trabalho realizado pela Frente de Comunicação do MLB, que é o Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, dos quais a gente faz parte, e a gente trabalha nessa Frente de Comunicação desde 2015, não, 13, 12, tem um tempo já que a gente está produzindo essas imagens acompanhando o movimento, fazendo militância mesmo, né? Estão registrando todos os atos, as ocupações, estão fazendo esse trabalho de comunicação e produção de imagens, sons, assim, para diversos caminhos, assim, tanto para a internet, para a rede social, como peça jurídica, em caso de despejo, essas coisas, né? Sim. E também pensando em fazer cinema, sempre foi... a gente está ligado ao cinema também, então a gente sempre pensou em transformar isso em imagens que poderiam vir para o cinema. E aí a gente se reuniu, uma grande equipe, assim, e começou a assistir todo esse material que foi produzido durante todos esses anos, e aí depois de assistir todo esse material, que foi seis semanas de visionagem, oito horas por dia, assim... Uau! Aí a gente selecionou esse pequeno pedaço, que são essa parte noturna, né? A parte que ninguém vê, que é esse momento de ocupar mesmo, de entrar no terreno, que é um momento de adrenalina imenso, e eu acho super legal você falar do movimento em nós, né? De todos esses filmes que estão passando aqui, porque eu acho que é bem essa a ideia, assim, de colocar um filme em que as pessoas se sentem ali no mesmo movimento daquelas pessoas, sabe? E aí tem umas estratégias, assim, de som e das imagens, da gente tentar trazer essas pessoas para dentro, pegar pelo esse lado da sensação mesmo, da experiência, para tentar trazer um pouquinho mais perto do que é, e talvez dar esse alento, engajamento nas pessoas mesmo, assim. E no momento político que a gente vive, não político, mas eu digo momento ético, né? Dessa crise ética, social, ter um acampamento com o nome de Paulo Freire, em si é um ato revolucionário, e eu pergunto a ti, ter Paulo Freire como ali uma figura, que dá o nome, né, a ocupação ao acampamento, né, que a gente viu sendo montado aí no filme, como que é essa questão da educação, da formação humana? A gente viu em outros filmes também, até personagens, personagens não, pessoas mesmo, analfabetas, mas que sabia falar, assim, muito bem sobre política, sobre questões ambientais, questões urgentes, questões éticas. Então, como que essa questão dessa educação, na verdade, dessa retro-educação que a gente vê aí dentro dos movimentos, como que foi registrado isso? Como é que você... Eu acho que, igual, primeiro que Paulo Freire é uma referência, né, e colocar ele como o nome da ocupação, assim, é da gente sempre lembrar da figura de Paulo Freire, de tudo que ele ensinou, e de que ainda pode ser aproveitado, assim, então colocar ele como a ocupação com esse nome, é importante destacar e sempre fazer a gente lembrar do que Paulo Freire disse, e da gente continuar seguindo esse caminho, assim, eu acho. Eu acho que isso já é o primeiro símbolo diante dessa conjuntura, né, de que a gente não tem que ter medo e tem que colocar o nome das ocupações com as nossas referências. Isso. E aí eu acho que o processo de educação e de formação dentro das ocupações, ele vem muito a partir de uma coisa, de uma troca de conhecimentos mesmo, e de compartilhar aquilo junto e fazer daquilo o cauda, assim, da educação mesmo, da formação, né. Então, eu acho que a formação dentro das ocupações especificamente, lá em BH da MLB, eu acho que é muito através de trocas e sempre reuniões, a gente discute, lê e a parte de leituras, a gente trabalha os temas da política e ética, enfim, de tudo, assim, né. Eu acho que é mais nessa troca de conhecimentos e tentar uma formação. E eu acho que a gente está sempre lendo Paulo Freire, assim, entendendo um pouco mais, justamente porque essa coisa tem que pegar a partir da vida dessas pessoas e da realidade delas, do trabalho delas, e a partir dessa experiência deles mesmo, eles construírem esse conhecimento compartilhado, assim, do que é o caminho e do que tem que ser aprendido, assim. Que legal. Boa sorte. Valeu. Parabéns, assim, por estar conseguindo dar voz, de uma voz tão sutil, muitas vezes, de um movimento que a gente sabe que é muito cru, que é muito duro. Então, assim, trazer para o cinema dessa forma que o nosso público, o nosso público livre, consiga entender, consiga interagir. A gente agradece muito e boa sorte com o filme. Grande chance. Valeu vocês terem oportunidade de passar o filme aí na cidade. É uma felicidade para a gente. Acheve, tá louco. Valeu. Acheve, tá louco. 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 Acheve, tá louco.